Chegamos, então, ao último vídeo da série sobre o recurso questionário no Moodle. Para construir um questionário, eu aconselho que o professor faça uma montagem de um esquema de todas as informações que ele precisa para a construção desse questionário. O que o professor precisa ter em mente para montar um questionário? Primeiro, ele deve criar um banco de questões. Ele deve estruturar esse banco de questões em categorias. Por último, deve, então, entender os parâmetros e configurar o questionário, definindo, por exemplo, data de abertura e fechamento. Nesse nosso caso, criaremos um questionário com duas tentativas, que o Moodle considere a nota mais alta. Que este questionário tenha um tempo determinado para sua realização. Este tempo será de 60 minutos. Que este questionário seja incluído numa categoria de nota chamado Módulo A. Que as opções de revisão ocorram somente após a tentativa. Que o layout deste questionário seja de duas questões por página. Que o feedback seja adiado. E ainda, que este questionário contenha quatro questões. Estas questões deverão ser escolhidas de forma aleatória no banco de questões. E, obrigatoriamente, uma deve ser dissertativa e três objetivas. Tendo este norte, o professor agora parte para a criação do questionário. Em um tópico, escolhido pelo professor, ele vai clicar em adicionar uma atividade ou recurso e escolher o questionário. Como no vídeo anterior, eu já expliquei detalhadamente como funcionam os parâmetros de um questionário. Eu vou adiantar este vídeo agora e preencher todos eles. E depois eu vou passar explicando o que for necessário. Com os campos preenchidos, vamos falar um pouquinho sobre eles. No título, eu chamei de prova online ADNP. Na descrição, eu coloquei leia atentamente as questões e responda ao questionário. Na duração do questionário, eu coloquei para que ele abra no dia 10 de agosto e feche no dia 15 de agosto. Esta janela de abertura, o aluno poderá iniciar a partir das 21 horas do dia 10 de agosto. E poderá ir até as 23h59. Quando ele der início ao questionário, ele terá uma hora para concluir as ações dentro deste questionário e enviá-lo para a correção do Moodle. Caso este tempo seja atingido, seja 15 de agosto às 23h59, o Moodle pegará as tentativas abertas e enviará de forma automática. Em relação ao campo Nota, eu coloquei na categoria Módulo A, como nós havíamos definido. Tentativas permitidas, duas, pegando a nota mais alta. Layout, eu modifiquei de cada pergunta, que corresponde a uma pergunta por página, para cada duas perguntas. No comportamento da questão, eu escolhi o feedback adiado, ou seja, o aluno só conseguirá ver o feedback após o envio de sua tentativa. Nas opções de revisão, eu deixei marcado as três colunas. Feito isso, o professor vai ter duas opções, salvar e voltar e salvar e mostrar. Caso o professor opte por salvar e voltar o curso, ele terá que clicar em cima do questionário, da atividade questionário, e procurar no menu administração lateral, a opção editar questionário. Caso o professor opte por esta opção de salvar e mostrar, ele cairá diretamente nesta tela. Ao cair nesta tela, o professor perceberá que aqui estarão algumas informações importantes acerca do questionário, dos parâmetros configurados anteriormente, e principalmente, esta informação de que ainda não foi inserida nenhuma pergunta. Para isso, o professor clicará aqui no botão editar questionário, e então será levado a esta página. Nesta página, o professor terá a opção de construir, então, e colocar as questões dentro do questionário, a partir de três situações. Uma, criar diretamente a questão, ou seja, o professor tem a possibilidade de criar o questionário, e neste momento criar a questão. Eu não aconselho muito a fazer dessa forma. O professor pode pegar questões fechadas do banco de questões. Quando nós escolhemos esta segunda opção, significa que as questões não serão pegas de forma aleatória do banco. Ou seja, eu estou escolhendo qual questão eu quero que faça parte deste questionário. É uma opção também interessante a ser utilizada. Mas o que eu quero, e foi definido ali na nossa estratégia, é que o questionário pegue de forma aleatória do banco de questões. Uma questão dissertativa e três questões objetivas. E para que isso aconteça, eu preciso escolher esta última opção. Abre-se, então, uma nova janela, onde eu farei a escolha de qual categoria eu vou buscar estas questões. Vou começar pelas dissertativas. Escolho a categoria e o Moodle me faz a seguinte pergunta. Quantas questões dissertativas você quer pegar para este questionário? Na nossa definição lá, eu quero apenas uma questão dissertativa. Então, está tudo certo aqui. Dentre estas três opções, o Moodle vai escolher uma. Isso significa que, se eu coloco duas tentativas para que o aluno realize esta prova, na primeira tentativa pode ser que o Moodle pegue a questão 1. Na segunda tentativa pode ser que o Moodle pegue outra questão disponível. E o mesmo vale para alunos diferentes. Dois alunos entrando ao mesmo tempo para fazer esta prova online, pode ser que para o aluno A o Moodle pegue a questão 1. E pode ser que para o aluno B ele pegue a questão 8, por exemplo. Basta clicar então para finalizar este processo em adicionar questões aleatórias. Mas ainda a minha atividade não está completa. Eu preciso escolher aquelas minhas três questões objetivas. Onde é que eu vou? Mesmo processo. Adicionar e escolho questão aleatória. Agora eu troco a categoria para as objetivas. E eu digo para o Moodle. Não, não quero apenas uma questão. Eu quero três. E escolho a opção. Adicionar questões aleatórias. O que falta agora? Eu definir a pontuação. Lembra que quando eu expliquei na criação do banco de questões, que eu definiria o quanto vale cada questão lá na hora da configuração do questionário. Então é esse o momento. Aqui o professor vai definir qual é a nota máxima de questionário. Por exemplo, aqui a gente pode indicar que esse questionário vale 40 pontos. Clico em gravar. E aqui eu vou acertando uma a uma. Dez pontos. Se for nota quebrada, é dez pontos. E assim eu faço até o final. E pronto. O seu questionário está criado. Para que o professor efetue uma pré-visualização, basta voltar para a página principal e clicar no questionário. Clicar em pré-visualizar. E navegar pelas questões. E ainda, caso o professor queira proceder edições no questionário ou numa questão, aqui mesmo, na navegação prévia, para editar uma questão, basta o professor clicar em editar questionário. Ou ainda, o professor pode retornar para a página principal, clicar no questionário e descer até o menu administração em editar o questionário. Pode ainda trabalhar com o banco de questões e editar lá no banco de questões. Caso o professor queira editar aqueles parâmetros específicos do questionário e não das questões, ele vem aqui em editar configurações. Assim, finalizamos então esta sequência de vídeos acerca do recurso questionário.